Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, fala meu povo, que vocês gostam quando eu grito e fala, fala meu povo, voltei, vocês pediram tanto e eu voltei pro canal, tô desde Las Vegas sem falar com vocês aqui, eu só falo com vocês lá no Instagram, então pra quem não me segue daqui, que não me segue lá no Instagram, vou deixar aqui o arroba Luiz e J2S, vai lá pro Instagram com vocês. Quase todo dia, fiquei aí uma semaninha sem falar, por causa do meu novo trabalho, enfim, resolvi vir fazer esse vídeo pra dar um resumão da minha vida, porque a gente perdeu dias aí, né? Eu falei pra vocês que eu ia fazer o vídeo final, concluindo sobre a viagem de Las Vegas, que já passou muito tempo, mas muita gente ainda quer saber a minha opinião sobre Las Vegas, sobre o meu trabalho novo e tudo que tá acontecendo e por que que eu sumi. Então, vamos só bater um papinho aqui de 15 minutinhos, que é o tempo que eu tenho, enfim, pra começar, eu tô sem fazer vídeo um tempão, uma porque tava muito sem assunto, né? Não tinha muito o que mostrar a correria do dia a dia, né? Consegui um trabalho novo, vocês acompanharam todo o processo lá das entrevistas, das provas, dos testes, até eu conseguir o trabalho. E esse trabalho não é o trabalho de limpeza que eu faço na empresa que eu abri, né? Pra mim, é um trabalho mais administrativo. E assim, eu não posso ficar mostrando dentro do trabalho, não posso fazer igual no... Na minha empresa que eu posso mostrar detalhes, dar dicas, essas coisas assim lá, eu não posso ficar filmando lá dentro. Então, por isso, não tem como eu ficar o dia inteiro igual eu ficava no meu trabalho. O dia inteiro não, mas tirando takes do meu trabalho pra mostrar pra vocês. Enfim, e... Depois que eu cheguei de Las Vegas, eu não tive tempo de fazer os vídeos. Mas o que que eu achei de Las Vegas? Vou resumir aqui pra vocês. Achei lindo. Achei que vale a pena ir. Mas eu acho que é um vale a pena ir uma vez só. Assim. Não dei muito o que fazer em Las Vegas, principalmente nesse tempo que eu fui de quarentena, né? De quarentena, não. De coronavírus. É... As pessoas falam que tem show. Eu vi lá que tinha show, cover do Michael Jackson, tudo isso, mas não tinha show. E eu fiquei imaginando com meus botões. Sem todas as atrações que tava... Que eles oferecem, eu e meu marido gastamos uma fortuna. Imaginem com as atrações. Então, é um lugar que compensa aí pra você dizer que você foi uma vez. Você curtia toda aquela beleza, aquela cidade luminosa. Aquela show de água, tudo isso. As comidas que tem lá. E vocês tão olhando meu cabelo, que eu sei, né? Ai, tô nova. Vim nova pro canal. Cabelo cacheado. Dá uma mudada. Dá uma mudada de vez em quando. Chica da Silva todo dia. Não dá, né, gente? Enfim. É... Sem cortar o assunto, senão eu me perco. É... Vale a pena você ir naquele heart attack... Attack... Heart attack at the restaurant. Que é... Eu acho que é assim que se fala o nome. Que é se você não comer o hambúrguer todo, as enfermeiras... As meninas que atende ficam vestidas de enfermeira. Te bate com a palmada. É bem divertido. Eu não apanhei nem zaco quente no hambúrguer todo. Você se veste paciente. Eu mostrei pra vocês no Instagram. Muito legal. Tem aquela rua lá, ou de Las Vegas. É bonito e tal. Só que é uma cidade cara porque o imposto dessas cidades que eles cobram no final da sua conta é altíssimo, 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 altíssimo. Então eu fico me perguntando como que os brasileiros de classe média, né, conseguem vir pros Estados Unidos agora. Vai conseguir vir pros Estados Unidos agora que tá 5 pau, quase 6, o dólar. Porque o total da nossa viagem deu 5 mil dólares. Vocês têm noção do que é 5 mil dólares? É muito dinheiro. E eu e meu marido não se tocamos que a gente gastou isso porque a gente ficou pagando no cartão, né. Ninguém aqui fica usando dinheiro. Raramente as pessoas pagam as coisas com dinheiro. Não tô falando que eu gastei isso tudo pra tirar onda, nada disso não, gente. Eu não queria ter gastado isso tudo, não. Mas meu marido come pra caralho. E ele é um viajante que viaja pra comer. É aquele que gosta de ir nos restaurantes e tal, 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 tal. E a gente nem foi em todos os restaurantes. Tinha lá um mais caro, topzeira, que é lá no alto do cacete. Eu falei, não, quero ir. Porque você já alugou, no final ele alugou um quarto de frente pro show de águas lá, de Las Vegas, que é a atração que o pessoal vai lá ver. Num hotel topzeira também. Valeu super a pena, eu amei. Eu falei pra ele, não tem por que a gente pagar um restaurante caro pra comer lá aquela comida pra ficar no topo, se a gente já tá no topo. Então a gente compra uma comida aqui e a gente fica aqui na nossa varanda vendo um show de águas. Até porque eu já tava imaginando que a gente tinha gastado muito já. A gente já só foi em três lojas pra comprar, fazer compra. Foi a Coca-Cola, o M&M. E uma loja lá que foi pra comprar a minha bolsa. Que é a minha bolsa da Coach que eu mostrei pra vocês, que eu queria pausar pra trabalhar e tal, total. É uma marca de luxo, mas não é uma marca de luxo de bolsa de 3 mil, 4 mil pau, não. É uma marca de luxo que você tem condições de comprar, que é de couro. E se eu tirar ela do valor total que a gente gastou, ainda assim a gente gastou uma fortuna, tá entendendo? Então, tipo, Coca-Cola a gente só foi lá experimentar todas as Coca-Colas do mundo. Então eles botam pra lá de sei lá quantos copinhos de vários países e você prova as Coca-Colas de vários lugares do mundo. Que deu 25 dólares, mas no final a tua conta fica cara porque tem um imposto. Mas a blusa, a calça que a gente comprou, a gente gastou ali na Coca-Cola cento e pouquinho. Gastamos nessa loja com a bolsa, a gente gastou 300 e cacetada, uma coisa assim quase 400 pau. E a bolsa ficou cara por causa do imposto, que ela tava na promoção, porque eu não comprei na bolsa da, na loja da Coach. Eu comprei na loja que tava revendendo lá na promoção. É... Mas o que? Da MM, MM também a gente gastou aí cento e pouquinho. Isso por causa do imposto, tá? Então todo lugar que você vai comer lá em Las Vegas, é imposto atrás de imposto. Eu gostei mais do Arizona, que eu fui no lago, porque eu sou mais de natureza, né? Que é aquele lago transparente, que a gente não gastou nada. Mas a gente ficou pouquíssimo tempo lá em Arizona, a gente ficou dois dias só. Do que Las Vegas, porque eu sou da água, eu sou do mar, eu sou do lago, eu sou da natureza. Então eu prefiro, eu, Luizy, meu marido fala, ah, eu voltaria. Eu não sou de jogar, né? Eu joguei lá só pra se divertir um pouquinho, mas foi... Merreca. E eu não deixei ele jogar mais, que ele queria jogar mais, porque eu sabia que a gente já tava gastando bastante, e não imaginava que era cinco pau, mas eu já tava ligada. E ele falou, ah, eu voltaria. Falei, só se a gente ficar muito bem de vida, meu filho, porque gasta cinco mil dólares assim, tipo, achando que... A gente rachou o culo pra pagar essa conta. Essa que é a verdade. Enfim, valeu a pena porque a gente não teve lua de mel, entendeu? Então valeu a pena que contou como a nossa lua de mel. A gente tá um ano casado, a gente foi comemorar um ano de casamento. Enfim, morreu Las Vegas. É isso, gente. Quer ir? É uma parada que não é pra ficar indo toda hora, não. Trabalho. Sobre o trabalho que eu consegui, a área administrativa é uma empresa que trabalha pro governo, eu sou terceirizada, e tem oportunidade de crescimento e tal. Tô gostando, porém, é aquele gostando que não... A minha felicidade, ele não tá ali dentro, sabe? No que eu faço. Porque eu trabalho com pessoas, mas trabalho com pessoas que vêm com histórias tristes, que vêm pedir ajuda. E eu faço o processo administrativo pra essa pessoa, mas eu tenho que tentar separar as histórias que eles contam, a forma com que eles chegam pra pedir essa ajuda, esse benefício, e da minha vida pessoal. Mas eu puxo muito pra mim a história do outro, né? Sou de peixe, né, gente? Muito romântica, né? Muito sentimental. E eu acabo sofrendo com o cliente. Claro que eu não transpasso isso pro cliente, mas acabo trazendo isso pra minha vida, e o meu psicológico chega em casa muito atordoado. Como que eu fiz pra conseguir esse trabalho? Uma amiga minha me mandou o link, e eu acabei aplicando sem querer. Eu não tava afim de aplicar, porque eu não tava insegura com o inglês, e não tava afim de me frustrar com as entrevistas. Essa aqui é a verdade. Mas aí acabei aplicando sem querer, não sei o que eu fiz, que eu apliquei, que o recrutador me mandou mensagem, e eu acabei respondendo. E eu fiz a primeira etapa, com a ajuda da minha amiga, porque a prova, ele mandou a prova, e eu fiz a prova com a ajuda dela. Depois tem uma entrevista com ele, não, foi antes a entrevista com ele. E depois teve a prova, e depois eu fui pra uma entrevista com a gestora, que é a minha gestora lá do trabalho. Que foi suado, porque na entrevista por telefone, é difícil, nosso inglês não é fluente, e já é difícil, porque a gente não tá vendo a boca da pessoa, né? E o negócio agora, e lá no trabalho tem essa também, a gente tem que usar máscara 24 horas, os clientes também. Então, eu tô passando por um perrengue, pra entender o cliente em si. Nessas semanas que eu não apareci no Instagram direito, é porque eu tô em treinamento, e o treinamento também é online, sem ver a cara da pessoa. Eu tenho que ficar escutando na voz do coach. Então, até que eu tô surpresa, que eu tô entendendo bastante ela, porém é muito maçante, porque são oito horas escutando inglês. Oito horas, o meu cérebro dá um troço assim, tipo assim, parece que eu desmaiei, sabe? O cérebro fica preto, os olhos ficam pretos, de tão cansado de escutar uma língua que não é minha língua nativa. Então, eu tô muito cansada, e engraçado que eu tô mais cansada de quando eu limpava a casa, porque eu chegava em casa com a coluna doendo. Mas eu ainda tinha pique pra arrumar minha casa, pra fazer comida e tal, e agora lá não, emocionalmente, o emocional te destrói, gente. Te destrói. Então, emocionalmente, eu não tô tendo pique pra cuidar da minha casa. Ontem eu cuidei da minha casa porque eu ia receber visitas, meus tigrezinhos, que meu marido me deu. Então, ontem eu cuidei da minha casa, cuidei um pouquinho de mim, botei minha peruca, fiz minha unha, né? Então, enfim. Minha vida tá muito corrida, vocês estão sentindo falta de mim, que eu não tô aparecendo aqui no canal. Eu falei que eu vou fazer uma série de vídeos mostrando pra vocês como que eu monto as minhas comidas saudáveis pra mim, com meu marido. Não só saudável, assim, vamos dizer assim, mas comida brasileira, arroz, feijão, como que eu congelo, processo de congelamento, as dicas que eu posso dar pra vocês, porque eu trabalhei durante cinco anos na minha empresa no Brasil com comida saudável. Pra quem não sabe, a empresa comida de maromba era minha e eu tive contato com o nutricionista, então eu tenho uma experiência com isso. Eu não sou nutricionista, mas posso dar dicas de como eu faço pra mim, pra vocês. comecei hoje a postar no Instagram o meu café da manhã pra mostrar pra vocês como que é mais ou menos na correria, mas como é que é o meu café da manhã pra vocês terem uma ideia de que minha alimentação diária não é uma alimentação ruim e é por isso que eu consigo manter o meu peso aqui nos Estados Unidos, apesar de ter engordado em um quilinho, dois quilinhos, eu sempre vou e volto e apesar de eu não estar fazendo exercício como eu fazia no Brasil de segunda a sábado. Porque eu não faço dieta, eu fiz uma reeducação alimentar e também quando a gente era pequena minha mãe também não enfiava comida besteira pela nossa guela, então eu e meu irmão somos dois adultos que gostamos de vegetais, gostamos de comida saudável, assim, naturalmente. Então eu vou dar essas dicas pra vocês, hoje eu não cozinhei porque eu tô muito cansada, tô querendo descansar mesmo. Eu ia levar vocês pra passear comigo porque eu ia pro condomínio da minha amiga, mas desmarcamos que tanto ela quanto eu estamos muito cansada. Então eu resolvi vir aqui conversar com vocês, dar essa, esse tapa em tudo que aconteceu na minha vida. Se vocês tiverem dúvidas de alguma coisa relacionada ao processo do meu trabalho que eu consegui, né, a minha posição é Eligibility Assistant, então é, eu trabalho no processo administrativo pra uma empresa que trabalha pro governo americano, não cancelei a minha empresa de limpeza, continuo com ela, trabalho aos finais de semana, quem me segue lá tá vendo que os finais de semana eu trabalho com meus clientes que é pessoa física porque é pessoa jurídica, eu falei pra vocês que é o contrato sazional que só acontece nos verões daqui da cidade que eu moro, então esse contrato volta ano que vem, não sei como que eu vou fazer. Tamo na luta aí pra juntar o dinheiro pra comprar casa, também não sei se vai acontecer porque as casas estão caríssimas, não sei se a gente vai ter que ficar mais um ano ou não, então acompanho os próximos vídeos pra vocês saberem o que vai acontecer aqui na minha vida nos Estados Unidos, me dá dicas aí do que vocês querem assistir aqui no canal, do que eu posso fazer aqui em casa com vocês, além de só fazer comida, porque nem sempre eu tô na rua pra mostrar os Estados Unidos ou as coisas pra vocês, o que vocês querem ver, lá no Instagram participar mais, me mandar mensagem, eu respondo todo mundo quando eu posso, quando eu tenho tempo, me dar dicas aí do que vocês querem ver que eu vou fazer aqui pra vocês sempre que eu puder, eu gravo, edito e posto, vou tentar postar um vídeo por semana, então não sei ainda os dias, porque né, a vida é corrida, eu vou tentar no domingo que eu tô em casa, mas vamos ver, depois com o tempo eu mostro, eu digo pra vocês qual vai ser o dia, mas esse vídeo vai sair hoje, espero que vocês tenham gostado desse papinho rápido, e beijos, tá pretinha, dá aquele like, compartilha pra esse canal crescer, a gente bater logo mil, entendeu, pra esse vídeo ficar mais longo, beijo, bye bye, até o próximo. E aí E aí E aí E aí E aí